Bom dia! E olha aí, estou no jardim. Hoje é dia de trabalhar no jardim, na companhia de vocês, se for possível, se não for pedir demais, bora junto comigo trabalhar no jardim. Só que eu já estou trabalhando no jardim. Minha luva nem está suja, porque eu estou arrancando isso. Isso é matinho, os matinhos. Rio Grande do Sul, e a gente fala com algumas palavras diferentes. Então, os matinhos que nascem no meio das plantas, que a gente não quer que eles fiquem ali, no caso, naquele momento, é isso. A gente conhece, a gente fala isso. São matos. E hoje, então, eu estou limpando, já está cedo. Nossa, está bem cedo e eu estou aqui a milhão. Eu já limpei parte aqui do meu cactário, que não vai para frente de jeito nenhum. Mas os cactos são assim mesmo, né? Pensa uns bichinhos que têm preguiça de crescer. E eu estou com as minhas suculentas também, os meus canteiros de suculenta com bastante matinho, porque choveu bastante. E quando não chove aqui, no verão, no Rio Grande do Sul, quando não chove, os dias que não está chovendo, é impossível trabalhar durante o dia na rua, assim, do lado de fora da casa. Mas, nas partes, assim, das nove da manhã em diante, né? Até as cinco e meia da tarde, cinco ou cinco e meia da tarde, não dá para a gente trabalhar, porque o sol é quente demais. Então, no verão, é difícil de estar trabalhando aqui na rua, aqui fora. Por isso que eu vou de manhã cedo, eu começo de manhã cedo. E como ontem de noite deu uma chuvinha, está bem bom. Então, bora lá trabalhar junto comigo, que eu já estou milhão, faz tempo. Já botei o feijão para cozinhar lá na cozinha, já está tudo encaminhado. Fui lá dentro de casa, botei uma camiseta branca, por causa dos mosquitos. Vocês me orientaram que é para botar com a camiseta branca, os mosquitos não vêm tanto, né? E eu sempre esqueço. Agora eu coloquei e eu vou trabalhar mais um pouco. E está assim, ó. Aqui é o cactário, que é para ser um cactário um dia, né? Misericórdia. Já faz dois anos que eu tenho os cactos plantados aqui, mas, ah, como demora. Olha aqui, ó. Olha a quantidade. Olha o tipo que estava assim, desse jeito que estava. Mas, igual, alguns cactos estão até florindo, talvez um pouco seja por causa da chuva, muita chuva e friozinho que não foi embora. E agora que veio alguns dias de calor, então aqueles cactos maiores lá até que estão se desenvolvendo. Mas, os pequenos, demora bastante esse vaso, eu botei ali porque ele estava caindo. Vou ver ainda como é que eu vou plantar esse ali. Aqui na pedra está bem legal. Essa mini agave está bem bonita. E, olha lá, ó. A rosa do deserto está com bastante botões. Quando estiver aberta, eu vou botar aí no vídeo ou então nas redes vizinhas. Vamos ver. E aqui as agave também estão crescendo, olha. Só que, né, é aquela coisa, demora demais. Misericórdia. E olha só as formigas. Então, agora, depois eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui nessas formigas. Bah, não é um problema. E aí, olha que bonitinha que está. Olha que bonitinha que está essa fênix. Com as calícias aqui, ó. Todo florindo, tudo florindo. Eu botei calícias no tronco dela, então está bonito. Acho muito bonita a fênix. E aí, aqui, olha só. As bagunças que eu já tirei aqui, ali. Olha lá os galhos. Eu tinha começado antes de tardezinha a limpar, mas não deu. Estava quente demais, então agora eu de manhã vou continuar. Aqui é um pé de canela, só que eu tenho suculentas penduradas lá também. E eu não quero que ele fique tão baixinho, que daí ele dá muita sombra para as suculentas que estão aqui debaixo. E elas precisam de sol, né? Não pode ser sombra. Então, eu vou mostrar de lá para cá como é que está a situação dos meus suculentas. Depois de um inverno frio, chuvoso. Não estava tão frio, mas estava muito chuvoso. Olha aqui, olha. O verão, a primavera chuvosa, então elas começam a melar. Olha, está melando. A minha plaquinha está ali deitada ainda, que caiu. Tem que arrumar. Pelo menos as calícias estão bonitas. Olha. Meu chapéu. Eu nem vi que tem um vaso lá no chão que eu tenho que arrumar. Esse vaso caiu. Ih, eu acho que eu estava trabalhando ali e esse vaso caiu. Esse tronco não está bem reto. Ou foi quando eu estava cortando esse pau aqui. Eita. Estou doida. Nem vi. Ó. Cenésia azul está bonito. Esse tronco aqui está legal também. O tronco é uma coisa assim, ó. Não dura muito tempo. Os troncos são bonitos no jardim, mas não duram muito tempo. Então, a gente precisa logo estar pensando em outras possibilidades. Porque é um tempinho só e começa a apodrecer. Já me perguntaram, então, Ivone, as tuas suculentas. Ah, gente. Justamente. Fazia tempo que eu não caminhava por aqui. Ó. E esse tronco aqui também está começando a se desfazer. Porque elas dormem no inverno. Então, agora no verão elas acordam e fica bem bonito. O tronco fica bonito. Lá também aquele tronco está bonito. Olha essas aqui. Deixa eu chegar mais perto. Aqui. Essas metálicas estão bem feias. Pegou sol demais agora. E esses dias de sol elas não gostaram muito. Mas eu tenho umas bonitas na parte de cima do sítio. Olha que lindas essas aqui. No tronco. Então. Aqui tem umas pálidas também. Essa aqui eu não sei o nome, mas é bonita. Mas é muito bonita. Aí tem algumas assim. Eu estou meio assim, ó. Descuidada com o meu jardim. Eu sou franca, eu digo. Estou descuidada com o meu jardim. Ó. A fedidinha ali, ó. A flor é bonita, mas pelo amor de Deus. Atrai moscas que só vendam. E aí, então, ali na parte de cima tem essas barbas de serpente. Tem essa parede verde ali. Que separa a parte de cima do jardim com a parte de baixo. Aqui em cima desse toco também tem umas suculentas ali. E lá tem uma agave bem grande. Enfim. Eu vou agora para a parte de baixo. Eu vou limpar aqui essa parte de cima, tudo. Levar para as galinhas. E aí eu tenho isso aqui para arrumar. Todo esse canteiro para arrumar. Olha só quanto mato. Eu tenho que arrancar isso, tudo isso aqui. Tudo isso. Escraviola cheia de fruta. Mas aqui está uma bagunça. Tem mato dessa altura, ó. É importante que vocês vejam a situação do meu jardim. Porque, meu Deus. Eu estou assim, ó. Descuidada mesmo com ele. Olha aqui. Que matagal, né? Misericórdia. Então, vamos arrumar. E aqui tem mais um canteiro que precisa de mim. Precisando de mim. Olha o tamanho desses matos aqui, ó. Olha a altura. Meu, que vergonha. Olha ali esses verdes. Olha isso. Nossa. Eu tenho que tirar tudo. Então, eu vou limpar. Depois eu mostro para vocês. Música 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 Agora eu vou gravar bem de pertinho para vocês verem como é que está o meu canteiro de suculenta. Música Um deles, né? Tem mais. Olha. A rosa. Formigas. Sem comentário. Formigas. Sempre as formigas. Olha aí as bíbeas. Aqui ela está num vaso bem grande. Eu não sei o nome desse aqui. Eu acho que é marmurata. Não tenho bem certeza. Olha o xireque. Olha as bíbeas picadinhas aqui, ó. Então, nem sempre o jardim está bonito. Porque às vezes tem bichinho atacando. Mas... Tem que deixar, né? Aqui eu plantei novas. Não faz muito tempo. Vai demorar um pouquinho até que elas ficam bonitas. E por falar em bonita... Ai, meu Deus. As metálicas estão sofrendo aqui. São tias com balde ali. Muito bonito. Jade. Portulacária lá. E essas aqui que eu não sei o nome delas. Mas tudo bem. Essa aqui é a maior. Então, aqui tem dois vasos. Os gatinhos precisando de pintura. Olha o sofrimento delas por causa das chuvas. Não tem muito o que fazer. O jeito é deixar elas no tempo, né? Elas sofrem um pouquinho. Depois se recuperam de novo. Ficam bonzinho. É assim desse jeito. Elas vão ainda e vão se recuperando. Essas ali são as paraguaiencias. Essas pequenas. Bastante víve. Os meus enfeites de cimento precisando de pintura. Eu acho que essa aqui é a orelha de elefante. As mini agave. Não. Minha espada de São Jorge. E olha isso aqui que eu não tirei tudo. Sempre tem. A gente não dá conta, né? Ali tem uma barriquinha. As minhas artes em cimento. Todas precisando de pintura. Aqui tem um vaso. Olha aqui. Como é que elas ficam na pedra. Fica bonito, né? Um jardim assim. No meio do gramado. Um jardim com bastante suculenta. Mais um cenésio azul. E mais alguns vasos aqui. Com umas bonitinhas dentro. E é isso, olha. Aos poucos eu vou ajeitando. Eu vou arrumando. É difícil. Bastante trabalho, né? E aqui no meio tem essa cisal. Ai, preciso cortar umas folhas dessa cisal de novo. Tá na hora. E ali eu preciso levar o balde pra lá. pras galinhas. Prontinho. Terminei tudo. Esse aqui também. Esse tanteiro aqui, ó. Eu nem gravei, mas eu já terminei ele todo. Ele é todo, todo com rosinha do sol. Só que tinha. Tinha matinho, né? E também tinha bastante centelha asiática. Centelha asiática tem demais aqui. Elas vão tomando conta. Se a gente não tira, elas são medicinal. É medicinal, sim. É muito bom. Mas se deixar, é como tiririca. Vai tomando conta de tudo. Tiririca vai por dentro da terra. E a centelha asiática vai por cima da terra. Afogando tudo que tem pela frente, né? E aí, então, claro que na sua companhia, na companhia de vocês, né? Eu consegui trabalhar mais rápido e melhor. Gente, aí os vídeos são acelerados, né? Mas se vai fazer... Isso aqui tudo é em câmera lenta. Porque é muito devagarinho. A gente precisa estar tirando os inços, cuidando para não arrancar as flores que tem pelo meio, né? Então, demora bastante. Por isso que a gente coloca no vídeo acelerado. Isso já deve ser umas 10 horas da manhã. E a Karim está me olhando lá da janela. Karim está lá na janela já me olhando. E eu vou subir agora, então, para fazer meu almoço. Mas, gente, eu vou ali buscar rapidinho para vocês verem o que eu encontrei. Eu fui tratar as galinhas e eu vou mostrar o que eu encontrei. Três ovos de pata. As galinhas estão chocando e as patas colocaram ovos no outro ninho, no lado, né? E eu nem tinha visto. Estava bem escondidinho. E agora eu vou levar para dentro. Vou fazer meu almoço. E eu agradeço pela companhia. Me diz aí se vocês ficaram cansados também só de me ver trabalhar ou vocês me ajudaram. Me ajudaram, né? Até daqui a pouco, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.